Começa neste mês o projeto Coral Porto dos Anjos. O objetivo é oferecer aulas gratuitas de canto para crianças entre 7 e 12 anos. A repórter Bianca Midledge tem mais informações. São oferecidas 32 vagas neste que é um projeto novo. Começou este ano. Quem vai dar mais informações para a gente é a Adriane Okazaki, que é diretora artística do coral. Adriane, qual é o público-alvo do projeto? Bom, o projeto é voltado para crianças de 7 a 12 anos de idade que queiram aprender a cantar ou que você vê que tem uma predisposição para cantar. Às vezes ouve muita música no celular, gosta de cantar em casa. Então, essa criança pode vir se inscrever no projeto. A gente vai dar as vagas preferencialmente para as crianças que vêm da rede pública de ensino, mas não unicamente. Então, qualquer criança de qualquer escola aqui da Baixada Santista pode vir participar. E o que elas vão aprender aqui? Quando são as aulas? As aulas vão acontecer aqui no período da tarde de terça e quinta-feira, das 2 às 17 horas. Elas vão ter um conteúdo diferenciado. Então, aqui, além de aprender técnicas vocais e desenvolver o seu talento também vocal, musical, ela vai aprender também, por exemplo, percussão corporal, desenvolvimento cênico, toda uma série de coisas para a gente desenvolver uma apresentação bacana também com o grupo. São aulas que vão até novembro e, no meio disso, haverá apresentações, é isso? Isso mesmo. No final desse primeiro semestre, a gente vai fazer apresentações em entidades assistenciais. Então, asilos, escolas, hospitais. E, no final do ano, nós vamos ter apresentações em palcos, em grandes teatros aqui da Baixada Santista. E quem quiser se inscrever, pode fazer como? É pelo site? Isso, é pelo site portodosanjos.com. Tem um formulário simples, é só se inscrever e as crianças que tiverem esse grande privilégio de poder participar vão ficar muito felizes, com certeza. Muito obrigada pelas suas informações. Lembrando que as inscrições só podem ser feitas até o dia 9 de abril e as aulas já começam no dia 11, então é bom correr. De Santos, Bianca Midledge, para o Caderno Regional.